Eu acho que a gente cresceu, aliás, o pessoal que tá chegando agora novo, que tá crescendo numa era diferente, em que todo mundo tem voz. Eu cresci nos anos 80 em que você meio que tinha que aceitar a forma de entretenimento que a mídia grande te dava, né? Então você tem a vantagem que é você escolher e você poder criar formas de entretenimento nova, ou seja, todo mundo tem voz agora, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta um pouco de triagem, porque qualquer coisa nova às vezes é vista como inovadora, sensacional, não é porque tá estourando que teve não sei quantos milhões de views no YouTube que o cara vai manter aquele sucesso. Então eu acho que a gente tá vivendo um frenesi, uma histeria um pouquinho, entende? Tudo é novo, tudo é maravilhoso e eu acho que aos poucos a gente vai começar a entender o que é que fica e o que é que some.